Essa semana a gente viu a estreia do Tigrinho, inclusive perdendo até alguns gols, vestindo a camisa do Barcelona. Nosso Vitor Roque, tenho certeza que vai ser bem sucedido no futebol europeu. Os gols perdidos contra o Las Palmas foram muito mais fruto de um nervosismo do que de uma incapacidade do Vitor Roque de jogar no Campeonato Espanhol, uma das principais ligas do mundo. Estava vendo até um vídeo do Marcelo Beckler que ele falou algo muito interessante. Os gols que o Vitor Roque perdeu falam muito mais sobre a capacidade de levar a perigo do Vitor Roque do que realmente sobre o fato dele ser ruim o suficiente, de não conseguir acertar o gol. Mas, Vitor Roque se foi, o Atlético fica. E óbvio que abre uma brecha gigantesca. Esse vídeo não é com a intenção de chegar aqui e falar que o Vitor Roque não vai fazer falta. Óbvio que eu queria Vitor Roque junto ao Leo Godoy, óbvio que eu queria Vitor Roque junto a um Zapeli mais adaptado, óbvio que eu queria o Vitor Roque junto ao Bernardo Romeu Benítez, óbvio que eu queria ver o Vitor Roque sendo comandado pelo Juan Carlos Sossori. Só que eu acho que quando você tem um jogador como o Vitor Roque, e eu peço pra que vocês me compreendam bem nesse sentido, é natural que você tenha o seu jogo muito baseado nele. E repito, é natural. O Galo tem o seu jogo muito baseado no Hulk. Nos melhores momentos do Palmeiras na temporada, o jogo era muito baseado no Hendrick. E aí você vai vendo, o jogo do Inter é muito baseado no Alan Patrick, o jogo do Bahia é muito baseado no Cauli. Porque é normal quando você tem alguém desequilibrante, que os companheiros olhem e procurem esse cara. Que o jogo coletivo passe muito por esse cara. E agora, o Atlético não tem esse cara. O Atlético tem o Fernandinho, que é um cara acima da média, mas acho que até pela posição que o Fernandinho joga, a gente já conversou muito sobre isso. É difícil botar o Fernandinho como uma grande referência. Um volante, acho que ele pode ser absurdamente influente, acho que ele pode até ser uma grande referência, sim. Mas uma grande referência decisiva. Aí eu acho que não. Então é um sentimento de... O Atlético volta a ser um time mais coletivo. E não que isso seja uma crítica, muito pelo contrário. Eu acho que sempre foi a maneira que o Atlético encontrou de competir. Desde 2018, e acho importante a gente lembrar que a gente está vivendo a fase mais vitoriosa da história do clube. Desde 2018 foi esse método. Foi tendo jogadores equivalentes, de alguma maneira. Jogadores que se complementavam. E jogadores que iam suprindo uma necessidade do outro. Jogadores que, pô, o Nicão era mais construtor, era mais camisa 10, era mais pensante. O Rony atacava mais espaço. O Pablo era um atacante de mais movimentação. Você tinha um Veiga a todo momento a treinar. Então você vai se complementando ali. E para o time de 2024, como você não tem esse cara tão acima da média no último terço, que você não vai precisar jogar para ele, você começa a ver mais liberdade em outras peças. Porque, beleza, você não tem o Vitor Roque. Não tendo o Vitor Roque, quem sabe o Léo Godói não vai se sentir mais confortável para finalizar mais jogadas e pode fazer mais gols e pode ser mais decisivo. Ou o Léo Godói não fica condicionado a dar só assistência ao Vitor Roque, porque é natural quando vê uma referência dentro da área e começa a olhar para os jogadores que vem de trás e usa a pele e começa a marcar mais gols. Ou o Christian começa a ter a sua melhor temporada na carreira. Ou o Canóbio começa a ser um cara que começa a finalizar melhor. Ah, não tem o Vitor Roque. A bola do Fernandinho pode ir lá pelo lado esquerdo para o Bernardo Romeu Benítez receber essa bola e ir para um contra um e finalizar. Então você começa a mudar a cabeça da equipe. Você começa a mudar o que a sua equipe vai pensar rápido no último terço. O jogador de futebol toma cerca de 4 mil decisões por jogo, se eu não estou enganado. Cara, você no momento da decisão rápida e você tendo uma referência do seu lado como era o Roque, era natural você buscar ele. Só que agora, acho que os jogadores vão ter até mais confiança de arriscar. Porque aquela parada, quando você arrisca uma bola e o Vitor Roque está livre pedindo, o que acontece? Vem aquele frisson da torcida. Tocava no Vitor Roque. Talvez exista até uma cobrança interna. Mas a partir do momento que você tem, sei lá, o Pablo, o torcedor, o analista, o auxiliar, o treinador, vai entender você decidir mais o jogo. Ou você tentar decidir mais o jogo. E não que você não tenha que passar a bola para o Pablo. Não que você não tenha que tocar para o companheiro que esteja melhor colocado. Mas que você vai ter um pouquinho mais de agressividade na escolha. Que você vai ter um pouquinho mais de... Agora é comigo. E eu acho que essa questão de individualizar escolhas, ela também traz um pouquinho de responsabilidade. E óbvio, tem jogadores que se dão muito bem com aumento de responsabilidade, e tem jogadores que nem tanto. Aí a gente vai entender a personalidade, o feeling decisivo. Porque, por exemplo, acho que tem dois jogadores que eu considero que são muito úteis, que não necessariamente são decisivos. E eu acho que em muito tempo a gente esperou que fossem decisivos. Que jogadores são esses? Coelho de Canob. Coelho de Canob não são caras que vão resolver partidas. Mas podem te ajudar. Podem ser úteis em alguns momentos. Podem ter números assim que chamam bastante atenção. Bastante atenção. Sabe? Mas, por exemplo, a camisa desse carinha que eu estou vestindo aqui. É um cara que já é mais decisivo. Era um cara que, porra, enquanto ele estava à disposição, o Atlético tinha aproveitamento de campeão brasileiro. Era um cara que, enquanto ele estava à disposição, o Atlético estava vivo nas competições de mata-mata. Era um cara que, quando precisou dele em 2021, ele botou o joguinho debaixo do braço. Então, esse perfil também de... Não só de protagonista, mas de saber decidir. É foda. Às vezes você não precisa nem que o cara seja um protagonista. Às vezes você só precisa que esse cara não se amedronte em momentos pesados. E eu acho que isso vem muito do treinador. Passar coragem. Passar leveza, de alguma maneira, também. Eu lembro de uma declaração do Rafael Veiga, falando dessa reta final de campeonato brasileiro, né? Essa briga. Palmeiras, Botafogo, pepepe, pepepe. E ele chegou e ele falou, cara, que o Abel chegou pra gente e falou, cara, joga em todos os jogos como se fosse mais um. O Palmeiras, ele acabava entrando quase que mecanizado a só entrar em campo e jogar. O que fazia? O Veiga decidir jogos. O Breno Lopes decidir jogos. O Hendrick decidir jogos. O Rony, quando precisava, decidir jogos. Você entende? Acho que o Palmeiras é um grande exemplo de time coletivo. O Palmeiras não precisa daquele, cara. Palmeiras tinha referência ali, talvez, o Hendrick. Mas, quando olhava pro lado, os outros também estavam prontos pra ajudar. E acho que é assim. O Atlético, ele, não tendo essa referência, ele tem quase que a obrigação de fazer com que quatro, cinco, seis, sete peças também tenham um alto índice de contribuição. Também tenham um alto índice de influência. E é isso que eu quero ver. Um Christian, ajudando. Um Zappelli, ajudando. Um Canóbio, ajudando. Um Bernardo Romeu Benítez, ajudando. Um Coelho, ajudando. Um, sei lá, um Jader, que seja, ajudando. Porque quanto mais a gente tem jogadores com esse feeling, podendo nos ajudar, podendo decidir que os jogos, menos você precisar da referência do cara, eu acho que você tá mais perto da vitória. porque, sei lá, jogo contra o Cuiabá, aquele jogo pegado, caminhando pro zero a zero, o Bernardo Romeu Benítez tira uma bola, gol. Agora, se você pensa, o jogo contra o Cuiabá, você tem o melhor atacante do Brasil. Vão ficar quatro, cinco jogadores em volta dele, não vão deixar ele jogar e nem sempre ele vai decidir. Então é aquilo, de você ter um plano B, você ter um plano C, você ter um plano D. Acho que a coletividade, ela passa muito por isso. De você olhar pro lado, saber que as coisas... Cinco, seis, sete. A saída do... ... ... ... Valeu, pessoal? É.